Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da ZumbiTV, o meu nome é Ricardo Trindade, sou nerd de serviço e hoje vamos falar do segundo volume de Astonishing X-Men ou Os Surpreendentes X-Men, livro 2, lançado em Portugal pela G-Floy Studio Portugal. Eu já fiz a análise do primeiro volume, que está ali ao fundo, com as garras do Wolverine. Vou deixar o link no fim deste vídeo para vocês irem consultar, caso não tenham visto essa análise. Aliás, eu até aconselho a verem primeiro essa e depois esta, porque eu vou fazer spoilers do primeiro livro. Para relembrar que esta coleção vai ter 3 volumes, portanto ainda falta mais um a ser lançado. O livro 1 e o livro 2 é escrito por George Whedon, mais conhecido por ser o realizador do primeiro filme dos Vingadores, e desenhado por John Cassidy. Neste segundo volume continuamos a história do primeiro volume, é uma história em seguida, para vocês perceberem este, tem que ler o primeiro. E, basicamente no primeiro, um alienígena veio à Terra com a missão de destruir os mutantes, porque havia uma profecia no planeta dele que dizia que o mutante do planeta Terra iria destruir o planeta dele. Ele vem à Terra a tentar destruir os mutantes, não consegue, entretanto descobrimos que a sala de perigo, aquela sala onde os X-Men treinam, afinal era uma inteligência artificial que estava presa. Era um robô, Shihar, um ser consciente, que estava preso dentro da sala de perigo. Essa consciência solta se cria um corpo físico e decide-se vingar do professor Xavier. Descobrimos também no primeiro volume que o mutante Colossus, que estava morto, foi recitado por essa raça alienígena e foi encontrado por Kitty Pryde e eles retomam o seu romance, que já dura há décadas. Neste primeiro volume descobrimos que Emma Frost estava a ser controlada, ou a ser manipulada por uma identidade que pretendia destruir os X-Men. Percebemos também porque é que Emma Frost tem uma segunda mutação, porque é que ela se consegue transformar em diamante, como é que ela conseguiu ter uma segunda mutação, ganhar aqueles poderes. Percebemos também quem é que é o mutante que vai destruir o planeta alienígena, responsável pelo planeta alienígena, e este é um livro que conclui a saga iniciada no primeiro volume, continua a ter surpresas, a apresentar vilões novos e antigos e faz muitas, muitas homenagens a vários momentos dos X-Men. Principalmente um que a Kitty Pryde é uma homenagem visual a uma grande pose do Wolverine na saga da Fénix Negra, em que eles estão presos no Clube do Inferno e o Wolverine tenta infiltrar-se no Clube do Inferno. E essa homenagem é incrível e por acaso também tem a ver nesta história com o Clube do Inferno. É difícil fazer uma análise sem estar a dar muitos spoilers, mas eu vou tentar não dar spoilers. O que posso dizer é que existem muitos twists, nós quando pensamos que se está a passar uma coisa depois a história anda um bocadinho para trás e percebemos que afinal não, passa-se outra coisa. Existem alguns sacrifícios de algumas personagens, há personagens dos X-Men que vão morrer e vão ter consequências muito graves. Posso dizer que neste livro também vemos finalmente a primeira vez que Kitty Pryde e Colossus têm relações sexuais, eles já aos anos que eram namorados ou tinham uma atração um pelo outro e finalmente chegaram a ver este facto. Percebemos também um bocadinho mais a relação de Emma Frost com o Cyclops. E o que é engraçado é que o Josh Whedon vai buscar conceitos muito interessantes, explora personagens desde o Wolverine ao Beast, existe uma interação muito boa entre eles os dois e como é a panágio deste argumentista, deste escritor, os diálogos estão muito bem conseguidos, são rápidos, não enjoam, não saturam e são sempre muito engraçados. As personagens de Josh Whedon e os textos de Josh Whedon têm sempre um tom muito espirituoso, muito engraçado e até cínico em todas as suas personagens. Acho que em personagens como o Logan, o Wolverine não encaixa muito bem, acho que não faz parte da personalidade dele. Este Logan, este Wolverine, está mais parecido com o Wolverine do Hugh Jackman nos filmes, o sentido de humor seco que ele tem, do que na banda desenhada, porque basicamente o Wolverine na banda desenhada, nos cómics, não tem sentido de humor. É uma escrita incrível, muitas homenagens, muitas homenagens mesmo à história dos X-Men, em termos de ilustração, que trabalho incrível e está bem representado numa edição com um tamanho maior, um tamanho premium, vamos voltar aqui em comparação, é um bocadinho maior, o que permite as ilustrações serem um bocadinho maiores e faz todo o sentido, porque os desenhos são tão dinâmicos, tão cheios de ação, que eu acho que faz sentido o livro ser maior, quanto maior, melhor. Isto é a mesma coisa que vocês estarem a ver um épico de ficção científica num ecrã do vosso telemóvel ou estarem a ver num ecrã de cinema. Aqui funciona da mesma maneira. Estes livros e estas histórias têm que ser experienciados em tamanhos grandes, em livros grandes. Esta história, para mim, ainda é melhor que a primeira, porque a primeira apresenta várias coisas e esta segunda resolve essas coisas e apresenta outras novas. Portanto, eu acho que este livro mais completo, mais engraçado, mais cheio de ação, com mais homenagens, ainda não sei o que é que o terceiro nos vai trazer, mas este, para mim, a conclusão desta saga de Josh Whedon, que foi já publicada em Portugal em quatro volumes, é incrível e os dois últimos volumes que estão aqui compilados são os melhores. Já saiu em Portugal, é verdade, mas qual é que compensa mais? Para mim, a que compensa mais é a edição da G. Floyd. Porquê? Para já, porque são quatro volumes compilados em dois. Tem um formato maior, o que permite desenhos maiores. A encadrenação e a qualidade do dado do papel é incrível e, se juntarmos estes quatro volumes, deste volume aqui e do outro, aos outros quatro volumes que já foram editados em Portugal, estes saem mais baratos. Tentem em conta a qualidade de preço, compensa mais estes. Portanto, é este que eu aconselho a vocês comprarem, se não têm a coleção. Se têm a coleção, vendam os outros mais baratos e comprem estes, porque estão brutalíssimos. Recomendação máxima da Zombie TV, de selo de qualidade, é obrigatório terem estes volumes na vossa coleção. Vocês vão se divertir e, eu já falei nisto mais vezes, já reli estas histórias três e quatro vezes. É brutal. Um filme dos X-Men, se fosse feito para Marvel, tinha que ser feito nestes moldes, nisto que está aqui. E, provavelmente, é o que vai acontecer, porque é considerada uma das melhores histórias dos X-Men dos tempos modernos. Portanto, não sei do que é que vocês estão à espera. Pessoal, por hoje é tudo. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Não se esqueçam de subscrever o canal. Bons filmes, bons jogos e boas leituras. E até à próxima.